O Guia do Kanban para Times Scrum, versão de abril de 2018. Desenvolvido e mantido pela Scrum.org e Daniel Vacanti. Traduzido para o português brasileiro por André Gomes, com revisão de Igor Ebrahim e Raiza Moraes. Audiobook em português por André Gomes. Visite andreelmgomes.com.br para acessar outros audiobooks e mais recursos sobre Agile e Scrum. Propósito. A perspectiva baseada em fluxo do Kanban pode melhorar e complementar o framework Scrum e a sua implementação. Times podem aplicar o Kanban, tanto se estiverem começando a usar o Scrum, quanto se já o utilizam há muito tempo. O Guia do Kanban para Times Scrum é o resultado da colaboração entre membros da comunidade da Scrum.org e de líderes da comunidade Kanban. Juntos, eles suportam o Guia do Kanban para Times Scrum. Eles compartilham a crença que profissionais da indústrias de software podem se beneficiar da aplicação do Kanban em conjunto com o Scrum. Relação com o Guia do Scrum. Este guia não foi feito para substituir ou invalidar nenhuma parte do Guia do Scrum. Ele foi desenhado para melhorar e expandir as práticas do framework Scrum. Este guia assume que o leitor está operando um processo utilizando o framework Scrum. Portanto, o Guia do Scrum se aplica em sua totalidade. Definição do Kanban Kanban, substantivo. Uma estratégia para otimizar o fluxo de valor para stakeholders através de um processo que utiliza um sistema visual que limita a quantidade de trabalho em andamento através de um sistema puxado. O conceito de fluxo é primordial para a definição do Kanban. Fluxo é o movimento de valor para o cliente através do sistema de desenvolvimento de produtos. O Kanban otimiza o fluxo ao melhorar a eficiência, eficácia e previsibilidade gerais de um processo. Kanban e a teoria do Scrum Primeiro, uma rápida revisão de um ponto-chave no Guia do Scrum. O Scrum é fundamentado nas teorias empíricas de controle de processo, ou empirismo. O empirismo afirma que o conhecimento vem da experiência e de tomada de decisões baseadas no que é conhecido. Três pilares apoiam a implementação de controle de processo empírico. Transparência, inspeção e adaptação. O Scrum determina que o backlog da Sprint seja transparente. Mas provém instruções limitadas sobre como isso deve ser feito. Ele também não define como alcançar a transparência explícita do fluxo de trabalho no backlog do produto, ou do fluxo do backlog do produto até o backlog da Sprint, e o que quer que aconteça com o trabalho depois que ele se torna um incremento pronto. E é aí que o Kanban pode ajudar. Ao visualizar o trabalho de novas formas, um time Scrum pode aplicar o conjunto de práticas descritas neste guia para otimizar o valor da entrega de maneira mais efetiva. Essas práticas se apoiam e expandem os princípios do pensamento Lean, fluxo de desenvolvimento de produtos e teoria das filas. Um efeito colateral positivo que acontece quando a entrega de valor é otimizada é que isso proporciona muito mais oportunidades para inspecionar e adaptar processos e produto. Utilizar o Kanban para ter mais ciclos de feedback é uma estratégia comprovada de melhorar empiricamente um processo. O superfoco do Kanban na transparência, visualização e fluxo, combinados com o Scrum Framework, formam uma base poderosa para o desenho de um processo que entrega valor para os clientes de uma maneira ideal. Definição de fluxo de trabalho Para otimizar o fluxo, é preciso definir o que fluxo significa em um contexto do Scrum. Cada time Scrum precisa criar sua própria definição de fluxo de trabalho que contenha os seguintes elementos. 1. Pontos definidos quando o time Scrum considera que o trabalho tenha começado ou terminado. 2. Uma definição das unidades de valor para o cliente que irão passar pelo sistema de fluxo do time Scrum, com os itens do backlog do produto sendo os mais comuns. 3. Uma definição dos estados do fluxo de trabalho pelos quais os itens do backlog do produto passam do começo ao fim do processo, dos quais pelo menos um status precisa ser ativo. 4. Políticas explícitas de como o trabalho flui para cada estado e que podem incluir itens da definição de pronto do time Scrum, além de políticas para puxar o trabalho entre os diferentes estágios do fluxo de trabalho. 5. Uma definição de como o trabalho em andamento, Work in Progress, ou WIP do inglês, será restringido. 6. Uma definição da expectativa de nível de serviço, do inglês Service Level Expectation, ou SLE, que comunique uma expectativa de quanto tempo deveria levar para completar itens de trabalho. Apesar de ser responsabilidade do time Scrum definir seu fluxo de trabalho, existem alguns elementos que ele deve incluir. 1. Identificar itens de trabalho que ainda não estão em um estado ativo como não iniciado. 2. Identificar itens de trabalho que estão entrando em um estado ativo iniciado como trabalho em andamento, e 3. Identificar itens de trabalho que passaram por todos os estados ativos planejados para aquele item como concluído. Em suma, a definição de fluxo de trabalho inclui um entendimento compartilhado do time Scrum sobre como o trabalho é definido, itens de trabalho, o estado inicial do processo, os estados ativos dos itens de trabalho e o estado final do processo. Note que os estados na definição de fluxo de trabalho podem não coincidir com os estados definidos pelo Sprint Backlog. Assim, a definição de fluxo de trabalho de um time Scrum pode incluir estados com tarefas que existiam antes, depois, dentro ou fora do Backlog da Sprint. Similarmente, os itens de trabalho que estejam passando pelo fluxo de trabalho não precisam corresponder a itens do Backlog do produto ou outras partes do Backlog da Sprint ou do Scrum. Finalmente, um item de trabalho em particular pode não passar por todos os estados ativos e nem mesmo passar sequencialmente por todos os estados ativos. A criação e adaptação da definição de fluxo de trabalho pode impactar ou ser impactada por artefatos que já existem. As responsabilidades do dono do produto e do time de desenvolvimento sobre esses artefatos se mantém de acordo com o descrito no guia do Scrum. Uma expectativa de nível de serviço, SLE do inglês, estima quanto deveria levar para um determinado item passar por todo o seu workflow do início ao fim. A SLE tem duas partes, o período de dias que se passaram e a probabilidade associada com o período. Por exemplo, 85% dos itens de trabalho serão concluídos em 8 dias ou menos. A SLE se baseia na duração histórica do ciclo do time Scrum e, uma vez calculado, deveria ser colocado no quadro Kanban. Se não existe uma duração histórica do ciclo, o time Scrum deveria fazer sua melhor estimativa e substituir essa estimativa assim que houverem dados históricos suficientes para realizar um cálculo correto da SLE. Independentemente de como um time Scrum escolhe como criar sua definição de fluxo de trabalho, esse é o conceito central deste guia. Todos os outros elementos neste guia dependem fortemente em como um time Scrum especifica sua definição de fluxo de trabalho. Ela pode e deve mudar, sempre que o time Scrum descobrir de maneira empírica, maneiras melhores de fazer o trabalho fluir. De maneira similar, o uso consistente da definição de fluxo de trabalho é necessário quando utilizado em conjunto com todos os outros elementos deste guia, como métricas de fluxo, por exemplo. A consistência garante a integridade do superfoco do Kanban na transparência. Práticas Kanban Práticas Kanban Times Scrum atingem a otimização do fluxo ao utilizar as quatro práticas a seguir. 1. Visualização do fluxo de trabalho 2. Limitando o trabalho em andamento 3. Gerenciamento ativo dos itens de trabalho em andamento e 4. Inspensionando e adaptando sua definição de fluxo de trabalho. Visualização do fluxo de trabalho O quadro Kanban Visualização através do uso do quadro Kanban é a forma como os times Scrum tornam seu fluxo de trabalho transparente. A apresentação do quadro deve fomentar as conversas certas no momento certo e proativamente sugerir oportunidades de melhoria. 3. Limitando ou WIP Trabalho em andamento do inglês Work in Progress ou WIP se refere aos itens de trabalho que o time Scrum começou, mas que ainda não terminou. Times Scrum utilizando o Kanban precisam controlar este trabalho em andamento explicitamente do momento em que eles o consideram como iniciado até o momento em que o consideram concluído. Este controle é geralmente representado como um ou mais números em um quadro Kanban. Esses números são chamados de limites do trabalho em andamento ou limites do WIP. Um limite do WIP pode incluir itens de trabalho de uma única coluna de várias colunas agrupadas ou de um quadro Kanban inteiro. Uma vez que um time Scrum estabelece um limite de WIP, ele não puxa mais do que este número de itens em uma dada parte do fluxo de trabalho. O time Scrum controla quais são esses limites e como aplicá-los. O principal efeito colateral de limitar o WIP é que ele cria um sistema puxado, que tem esse nome, porque o time Scrum começa o trabalho em um item, ou seja, puxa o item, somente quando existe um sinal claro de que é a hora de fazer isso. Note que isso é diferente de um sistema empurrado, que demanda que o trabalho em um item só comece quando requisitado. Quando o WIP baixa para um nível menor que um determinado limite, esse é o sinal para iniciar mais trabalho. A Sprint é, por si só, uma forma de limitar o trabalho em andamento. Por definição, uma Sprint é uma forma de controlar quanto trabalho um time de desenvolvimento irá tentar realizar durante um período específico. Trabalho só é puxado para o backlog da Sprint quando o time de desenvolvimento assim decide. Geralmente, mas não sempre, durante o planejamento da Sprint. Seja de propósito ou não, o Scrum adotou essa prática fundamental de fluxo desde o seu começo. O limite de WIP do Kanban é mais granular, explícito e não só ajuda no fluxo de trabalho, como também pode melhorar ainda mais o foco, comprometimento e colaboração do time Scrum. Gerenciamento Ativo dos Itens de Trabalho em Andamento Limitar o WIP é um componente necessário para alcançar o fluxo, mas sozinho ele não é suficiente. A terceira prática para estabelecer fluxo é o Gerenciamento Ativo dos Itens de Trabalho em Andamento. O Gerenciamento Ativo pode tomar várias formas, incluindo, mas não se limitando ao seguinte. 1. Responder rapidamente a itens impedidos. 2. Ter certeza que os itens de trabalho são puxados para o fluxo de trabalho somente na mesma proporção em que eles saírem do fluxo de trabalho. 3. Garantindo que os itens de trabalho não são deixados para envelhecer desnecessariamente e que sejam completados de acordo com uma SLE pré-estabelecida. 4. Desimpedindo o trabalho que se acumule em uma ou mais colunas. Enquanto muito desses tópicos podem ser cobertos na reunião diária, veja a sessão Reunião Diária Baseada em Fluxo a seguir, é responsabilidade do time Scrum garantir o gerenciamento proativo, ativo e reativo dos itens de trabalho em andamento. Inspecionar e adaptar o fluxo de trabalho. Pense nas políticas como as regras do jogo para o fluxo de trabalho do time Scrum. Pequenas mudanças nessas políticas podem ter um impacto significativo na performance do time Scrum. O guia do Scrum fornece um conjunto mínimo de políticas explícitas, bem como de instruções sobre como criar políticas específicas para um determinado contexto, como a definição de pronto do time Scrum. Ao utilizar o Kanban, o time Scrum acabará complementando o guia Scrum com políticas mais explícitas para seu processo. Essas políticas podem ser registradas na definição de fluxo de trabalho do time Scrum. Aqui, explícito significa que essas políticas são documentadas ou visíveis de alguma maneira e que todo o time Scrum as compreenda. O quadro Kanban deveria exibir todas as políticas relevantes ou indicar aos membros do time Scrum onde elas podem ser encontradas. Um bom exemplo de uma política que precisa ser explícita é como o time Scrum define o momento em que os times saem de não iniciado para iniciado e de em andamento para concluída. Sem dúvida, o time Scrum irá adicionar outras políticas além das mencionadas neste guia. Métricas e análise de fluxo A aplicação do Kanban dentro de um contexto Scrum requer coleta e análise de um conjunto mínimo de métricas sobre o fluxo. Estas métricas são necessárias para a prática de gerenciamento ativa de itens de trabalho que estejam em andamento. Eles também fazem o fluxo transparente e permitem a inspeção e a adaptação baseadas no fluxo. Estas métricas são um reflexo da saúde e performance das práticas atuais do time Scrum. Elas também apontam para intervenções que podem melhorar o funcionamento do time Scrum e do valor que ele entrega. As quatro métricas básicas de fluxo que um time Scrum que utiliza Kanban vai precisar são Primeiro, trabalho em andamento, WIP. O número de itens de trabalho iniciados, mas não concluídos, de acordo com a definição de fluxo de trabalho do time Scrum. Segundo, duração do ciclo. A quantidade de tempo desde quando um item de trabalho começa até quando ele termina. Terceiro, idade do item de trabalho. A quantidade de tempo desde quando um item de trabalho começa até o momento atual. Quarto, vazão. O número de itens de trabalho concluídos por unidade de tempo. Note que a medição da vazão é a quantidade exata de itens de trabalho. Calcular as durações de ciclo e as idades dos itens de trabalho requer que o time Scrum, pelo menos, controle as datas de início e fim de cada um dos itens. Estas métricas devem ser monitoradas ao longo da sprint, especificamente durante os eventos do Scrum. Veja a seção Eventos baseados em fluxo a seguir. Como sempre, existem outras métricas de fluxo que o time Scrum pode querer examinar, mas as aqui mencionadas são requisito mínimo para a adoção do Kanban em projetos Scrum. Eventos baseados em fluxo. O Kanban, no contexto do Scrum, não requer nenhum evento além daqueles descritos no guia do Scrum. Entretanto, utilizar uma perspectiva baseada em fluxo pode aprimorar os eventos do Scrum. A Sprint. Uma Sprint é uma cadência regular para inspeção e adaptação. O ciclo normal da Sprint e seus elementos funcionam naturalmente para gerenciar o fluxo. Uma Sprint contém o planejamento da Sprint, reuniões diárias, o trabalho de desenvolvimento, as revisões da Sprint e a retrospectiva da Sprint. Os eventos em uma Sprint podem trabalhar como um ciclo de feedbacks para inspecionar as métricas de fluxo do Kanban, onde o próprio Kanban pode também atuar como um ciclo de feedback para inspecionar a implementação do Scrum. Planejamento da Sprint baseado em fluxo. Uma reunião de planejamento da Sprint baseada em fluxo utiliza métricas de fluxo como um auxílio na definição do backlog da Sprint. Por exemplo, utilizar a vazão histórica para entender a capacidade de entrega do time Scrum para a próxima Sprint. A SLE do time Scrum pode influenciar o trabalho planejado para os primeiros dias da Sprint. Reuniões diárias baseadas em fluxo Uma reunião diária baseada em fluxo foca em garantir que o time Scrum está fazendo tudo o que pode para manter o fluxo diariamente. Apesar do objetivo da reunião diária permanecer o mesmo do descrito no guia do Scrum, aqui a reunião propriamente dita ocorre em volta do quadro Kanban e foca onde existe falta de fluxo e em quais ações o time Scrum pode executar para que o trabalho volte a fluir. Alguns pontos adicionais para considerar durante uma reunião diária baseada em fluxo são Quais itens de trabalho estão bloqueados e o que o time Scrum pode fazer para que eles sejam desbloqueados? Qual a idade de cada item de trabalho em andamento? Quais itens de trabalho violaram ou estão prestes a violar suas SLE e o que o time Scrum pode fazer para complementar este trabalho? Existe alguma coisa que possa impactar a capacidade do time Scrum de completar trabalho hoje e que não está representada no quadro? Revisão da Sprint baseada em fluxo. O guia do Scrum especifica em detalhes o processo da revisão da Sprint além destas atividades inspecionar as métricas de fluxo do Kanban como parte da revisão da Sprint cria oportunidades para novas conversas sobre monitorar o progresso para atingir um objetivo. Revisar a vazão pode trazer algumas informações adicionais quando o dono do produto discute as datas-alvo das entregas. Revisar a SLE do time Scrum pode levar o dono do produto a revisar o backlog do produto. Retrospectivas de Sprint baseadas em fluxo. Uma retrospectiva da Sprint baseada em fluxo adiciona a inspeção de métricas de fluxo e a análise que ajuda a determinar quais melhorias o time Scrum pode fazer em seus processos incluindo a própria retrospectiva da Sprint. O time Scrum que utiliza Kanban também inspeciona e adapta a definição de fluxo de trabalho para otimizar o seu fluxo na próxima Sprint. A utilização de um diagrama de fluxo cumulativo ou CFD do inglês para visualizar o trabalho em andamento a média aproximada da duração do ciclo e a vazão média pode ser valiosa. O guia do Scrum determina que a retrospectiva da Sprint aconteça após a revisão da Sprint e antes do próximo planejamento da Sprint. Isso não muda quando utilizamos o Kanban. da Sprint entretanto as oportunidades para realizar retrospectivas baseadas em fluxo não precisam coincidir com as extremidades de uma Sprint. Elas podem ocorrer a qualquer momento. Da mesma forma mudanças na definição do fluxo de trabalho de um time podem acontecer a qualquer momento. contudo essas mudanças irão impactar significativamente na performance do time Scrum e as mudanças feitas na cadência regular gerada pela retrospectiva da Sprint vão reduzir a complexidade e aumentar a transparência. Conclusão O Scrum não é um processo ou uma técnica é um framework dentro do qual pessoas podem endereçar problemas complexos e adaptativos enquanto produtiva e criativamente entregam produtos com o mais alto valor possível. Como o guia do Scrum define ele funciona bem como um container para outras técnicas metodologias e práticas. As práticas de otimização de fluxo do Kanban oferecem aos times Scrum novas oportunidades para inspecionar a coisa certa no momento certo e baseado nessas inspeções adaptar o que for preciso. O superfoco do Kanban na transparência visualização e no fluxo maximizam o feedback empirismo e sobretudo na entrega de valor para clientes. História e agradecimentos A maior parte das práticas que hoje formam o que chamamos de Kanban se originou em uma equipe na Corbis em 2006. Essas práticas rapidamente se difundiram para uma grande e diversa comunidade internacional que através dos anos continuou a melhorar e evoluir essa estratégia. Este guia foi desenvolvido colaborativamente pela Scrum.org nossa comunidade de Professional Scrum Trainers Steve Porter Yuval Ieret Daniel Vacanti e introduzido para o português brasileiro por André Gomes. Um agradecimento especial para Louis-Philippe Carnegie e Charles Bradley pelas suas contribuições nesta empreitada. Nós também temos um grande débito de gratidão com todos os praticantes que no passado contribuíram para fazer do Kanban uma estratégia linha de agile viável e de sucesso. Este audiobook foi gravado por André Gomes e está disponível gratuitamente junto com diversos outros recursos sobre ágil e gerenciamento de projetos em andreelmgomes.com.br E aí Obrigado.